Maiara, o que tem de bom aqui na Elianai Moto Suzuki? Márcio, são duas semanas de feirão de motos usados aqui na Elianai. Muita variedade e motos a partir de 2.500 em até 6x sem juros no cartão. Venha conferir 3366-648 em Balneário Camboriú e Itajaí o 346-2888. Feirão aqui na Elianai Moto Suzuki. Tchau.